A build de hoje é muito boa para jogar solo e escapar quando todo mundo morreu e o killer já achou a hatch. Nós vamos usar a corde para abrir o portão 25% mais rápido, sobrevivente único para ganhar um bônus de velocidade de 50% abrindo o portão e resiliência com gatinho para ter um boost de 15% de velocidade ao abrir o portão também, caso você esteja machucado e dentro do raio de terror do killer. Essa build é para abrir o portão até na cara dele. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Começou, boys and girls. Davizinho aqui do meu lado. Vou dar um tapa na cara dele. Toma aí o killer para tu, Davizinho. Toma aí. Fica aí. Fica aí. O killer para tu aí. Caramba, eu pensei que por um segundo eu tinha virado o Davizinho. A gente está se curando junto, Davizinho. Que coisa esquisita é essa? Davizinho, o quê? Pode isso na Twitch? Atravessei ela. Que isso, pai? É o Davizinho mesmo. Ah, não. Davizinho, você não pode brincar. Você é Davizinho, né, pô? Pervantei. Coitado do cara. E a Davizinho? Acertou o DH. Vai dar merda. Boa, Davizinho. Boa, Davizinho. Sai, Davizinho. Para de ficar apontando. Vai embora. O cara estava travando. Estava travando a reg. Tanquei. Cacete. Pula. Pula. Agora eu não quero desperdiçar a minha vida, porque eu tenho que fazer a bruxa do portão funcionar. Então vamos lupar normalmente ela. Vamos lupar ela normalmente. Vou esperar ela aparecer aqui. Para eu pular. Pulei. Ela botou uma trap ali. Para onde ela vem. Eu vou passar pela trap dela. Passei. Ela é muito ansiosa. Muito ansiosa. Dá para brincar muito com ela. Vamos ver se ela... O que ela devia ter feito era ter botado uma trap aqui. Eu vou esperar ela aparecer aqui. E vou pular. Não apareceu. Então não pulo. Vai pular a janela? Pulou a janela. Só me deu outra volta. Vou pular. Pulei. Vou aproveitar a pallet. Pulou aqui. Toma a pallet na cara. Vou embora. Vamos ver o quão rápido a gente abre o portão, pai. Vixe, o cara caiu lá. O cara caiu lá. Caiu do nosso lado. Do portão aqui. Com todas as perks ativadas. Olha a velocidade. Olha a velocidade do menino. Olha a velocidade. Toma. Só não vou abrir, né? Porque pode ter o Blood Warden. Agora vou ter que abrir. O cara morreu. Abre aí, pai. Corre. Olha o DH. Acertou o DH. O Didi. joga muito, joga muito. A Build do Porteiro foi útil, vai. Dingumbell, dingumbell, dingumbellão. Dingumbell, dingumbellão. Não vai quebrar. Não vai quebrar. Não, não, não. Vai quebrar. Não, não vai quebrar, não. Ai. Davizinho, não vai derrubar essa pallet. Não vai, não vai. Não vai, não vai. Agora vai. Davizinho. Davizinho. Morreu, Davizinho. O DH, pula. Boa, Davizinho. Pô, nem fudendo, Davizinho. Vamos fazer um Chubilautek nele. Dá a volta. Ele se perdeu, ele se perdeu. A famosa Build do Porteiro. Quem não conhece, né? Mentiu. Quem não conhece, vai conhecer. Aí foi foda, hein, Legion. Aí foi complicado, atraso, hein. Slowout. Os caras simplesmente não se mendam, pai. Os caras estão morrendo por mend. Vem, fudendo. A gente mementou o Killer. Esse aqui vai pro YouTube. Não, não tem como. Não tem como. Sextil Tech. Blau. Ah, esse aqui tem esse Killer. Como é que vocês puxam esses Killer pra mim? Aí vão estar dizendo no YouTube que eu fico puxando esses Killer, baby, que são pagos, caramba. Mas, mano, tem técnica. O pai tem técnica, ó. Ele vai dar Double Back e eu vou pular aquela janela ali. Caralho, não deu Double Back, pai. Pimba. Ih, patrão. Acho que alcança essa janela. Tem um Fast Vault Build. Ah, yellow fire. Aí é yellow fire, hein. Aí é yellow fire. De novo, de novo. Pimba. Ah, agora aqui, ó. Pimba. Caralho, dano. Cadê aquela pallet ali pra me ajudar, pai? League. Nem fudendo, ainda fui salvo. Pra cima dele sempre. Aí é foda, piroca teca. Isso aqui não tem como, né? Não tem condição. É impossível. Olha o lugar que ele tomou 360, velho. Muito rápido. Ele fechou muito rápido. Caralho. Nem fudendo que ele tem isso, velho. Calteirou a minha build. E agora? O cara tinha no way out, velho. Ali, ali, ali. Ele tá olhando os dois lados de uma vez só. Eu acho que a gente abre antes, pai. Acho que a gente abre antes. A gente abre antes, pai. Só tem que ter no edge pra me pegar. Acho que nem com no edge. Ih, ai, ai. Ah! A build do porteiro, pô. Você achou que eu ia ficar só pegando encomenda? Abrindo a porta pro pessoal passar? Ah, o que eu faço é abrir o portão na sua cara. Sempre que eu boto a build do porteiro, esses caras têm que colocar no way out, velho. Eles estão counterando muito o porteiro, velho. Tô começando a pensar que tem algum espião entre nós, pai. O no way out é 5... Ah, moleque. Vou abrir pra caralho esse portão. Eu vou deixar 9 e 9 aqui. Olha a velocidade do menino. O menino abre portas. O menino abre portas. E tomei uma chabalzada ainda. Abre aí. Abre essa porta. Aí, cara. Blau. Aí, meu pai. Tchau, boss. Tchau. Falé. Pronto. Um hitinho do pai. Pimba. Ah, maldade está dentro do Ace, velho. A maldade faz parte do Ace. Eu dava a zentade no mida e esqueci. Pirocatec, pirocatec. Falando nisso, ele acabou de cair, velho. Então tá me vendo eu me curar, porra? Aí, é demais, pai. Isso aqui não se ensina na escola. Pô, aquele cara ali tava me fazendo, né, cara? Pô, o que aquele cara tá fazendo ali, velho? Porque ele não aprendeu o fundamental. Você não pode pular o fundamental. Você tem que... Você tem que... Porque isso aqui é bonito de ver, eu entendo. Mas você tem que ter paciência, pô. Você tem que aprender logo o básico. Entendeu? Você não pode correr direto com o avançado. Senão não adianta. Não adianta, pai. Não adianta. Não dá, pô. Não dá. Tá entendendo? Bom, o killer já deve ter convencido que você é um fantasma. Vou ficar aqui, ó. Travando ele. Ele não vai nem perceber. Ah, garoto. Se o killer afobar, a gente engole ele, velho. E esse cara que morre dois segundos aqui, hein, pai? Tá, baixei. Perdeu o pai. Embora. Vamos embora daqui. Ele é afobado, ó. Dessa vez ele vai querer hitar, ó. Dessa vez a gente vai dar um fake 360. Né? Ele esperou. Ele esperou. Ah, eu adoro fazer isso. Cara, a maior merda que eu já fiz, eu nem fiz. Vocês têm uma ideia? Tinha um moleque no... Não, no ensino fundamental. Ele foi dizer pra mãe dele que eu tinha derrubado ele na escada. Só que ele não disse o meu nome, né? Aliás, ele não disse o meu nome completo. Ele só disse um dos meus dois nomes. Porque o meu nome é composto. O meu nome é bem comum, né? Gabriel. E aí ele falou o meu nome. Diz que eu tinha derrubado ele na escada. E como eu era malandro... Assim, né? Não era malandro, eu era mala. Todo mundo pensou que era eu mesmo. Chamaram minha mãe e tal. Quando ela foi explicar, ela simplesmente disse... Que eu não fiz e ponto, né? Minha mãe não fiz, pô. Não fez. Não vai... No meu filho não é um psicopata. Não vai derrubar o cara da escada, né? E aí ficou por isso, tá ligado? Tipo... Ela nem me perguntou pra eu ter ideia, velho. A conversa é essa, tá ligado? Sem nexo, moleque. E é isso. É isso.